Amor, peraí! Samuro Arasaka, 150 anos. E hoje, dentre tantos dias de merda, vem essas postas de divina comédia. Tu acha que isso tem graça? Sim, acho. Teu fígado pode ter ido para as picas. Era de se esperar. Mas calma-te. Vamo sair com vida. Só porque tu tá dizendo, porra? Não desconta isso em mim. Já tô vendo a grana... ... 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 Vai ter problemas se você não dirigir, porra! Nada mal. Feedback de cliente anotado. Como é que tá o nosso poçante? Nos trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Puta louca! Policial, mantém o marcado. Calma! Tua bloqueada, surge. Peso em casa, o que se preparou para o final? Uma aeronave hostil está com a mira em dois. Deixa comigo. Por que eles não desistem? Conseguimos, Jack! Porra, conseguimos! É o que parece. Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica. Leva a gente para um medicânico agora! Sinto muito, mas não será possível. Nosso itinerário foi pré-programado e pago antecipadamente. Não tenho permissão para alterar... Permissão é o caralho! Só me obedece! Tudo bem, eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Agora só vai aparecer trabalho de prima para a gente. Está me ouvindo, Jack? Você vai ser rico, carnal. Tenho certeza. Não, Jack. Nós vamos ser ricos. Nós dois! O meu ship... Guarda direito... Por mim. Hoje... Amém. O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote S.A. o senhor fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Ele iria querer ficar com a família dele. A parente mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Wells, proprietária do bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em segurança. O Sr. Odechon está aguardando no quarto 204. Te vejo na série A, Jackzira. O Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Wells. Me deixe entrar. Ele está esperando. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo noticiário! E o Jackson? Vai lá no carro? É, tá lá. Morto. Meus pêsames, camarada. E o Helic? Tá aqui comigo. Era o que eu temia. O quê? Saburo Arasaka, morto. Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador? Sua majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Não foi a gente! Fala isso pros ninjas da Arasaka, que vão mandar atrás de você! Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes... Tua força, toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. Tá bacana. Tá bacana. Não dá pra arriscar, Vê. Lembra da nossa primeira conversa? É, parece que eu escolhi o boi na sua... Eu vou te matar, cuzão! Nada de dedo no cu e gritaria. Não dá pra arriscar. 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 A CIDADE NO BRASIL